MÚSICA 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 Comparado a anos anteriores, porém a DLC 2.0 não contará com nada de extraordinário O único estádio que foi confirmado chegar, porém não parece que virá já na DLC 2.0 É o estádio da final da Eurocopa, que é o Embraer Stadium, estádio inglês Um belo estádio que chegará no pé de 2020, porém não na DLC 2.0 E pelo que parece, apesar de não ser confirmado, a DLC 2.0 não contará com nenhum outro estádio Isso é uma coisa bem decepcionante, né velho? Porque sempre estamos esperando um bom número de estádios por DLC No pé de 2019, se não me engano, a maioria das DLCs, uma ou outra apenas, não conteve estádio Então é bem decepcionante ver que a DLC 1.0 não teve nenhum estádio E a 2.0 também está indo pelo mesmo caminho Esperando que a 3.0 traga um bom número de estádios, senão vai ser bem decepcionante Bom, como vocês sabem, a Konami está investindo bastante na Eurocopa, né? Porque esse ano eles trarão o torneio completamente licenciado Porque estará rolando a Eurocopa em 2020 e eles terão sim a disponibilização e a licença do torneio Beleza? Como vocês sabem, isso ocorrerá Só que, pessoal, temos muitas coisas e eles estão dando bastante atenção Principalmente na DLC 2.0 e temos muitas coisas que pretendem ser incluídas Principalmente os estádios do torneio Porque tem muitos estádios que ainda não estão licenciados E seria bem chato apenas ter o Wembley Stadium Que é um dos únicos estádios que será licenciado na Eurocopa Então esperamos sim que todos esses outros estádios que vocês estão vendo aí na tela Que são outros estádios que também serão séries do torneio Também cheguem através de suas DLCs Alguns já estão presentes no jogo, mas a maioria ainda não Então esperamos que a Konami dê atenção não só por incluir as faces e também os nomes dos jogadores Mas também os estádios do torneio Para dar bem a imersão maior para quando você for jogar o torneio E não só jogar apenas em um estádio e outros estádios fictícios Que nem são séries do torneio na vida real Algo que é interessante que nós receberemos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro E também para a primeira São o retorno de alguns jogadores que atuavam na Europa E que atualmente estão jogando aqui pelos times brasileiros Times da Série B e também da Série A Quatro jogadores que eu destaco para vocês, pessoal Que retornarão ao game junto às suas faces São principalmente o Maicon, ex-internacional Ex-seleção brasileira Jogou a Copa do Mundo, como vocês bem sabem Atualmente atua pelo Cristiúma, time da segunda divisão E ele retornará ao game com a sua face licenciada Entre aspas, né pessoal, porque não é uma face muito bacana Mas ele estará assim no game O Jonathan também, lateral direito da equipe do Atlético Paranaense E também o Lúcio Gonzalez, também do Atlético Paranaense Outro grande jogador que retornará também é o Alex Muralha Goleirão do Coritiba Todos eles com suas faces, jogadores que até então não estão presentes no jogo Eles retornarão com a DLC 2.0 E isso tudo é bem interessante Como vocês bem sabem também, não receberemos apenas isso do Campeonato Brasileiro Mas é claro que não estará perfeitamente, fielmente retratado no game Porém, a maioria das atualizações serão executadas Eu acredito que não todas elas, mas a maioria delas sim, devem acontecer Bom, algumas novas faces que chegarão junto à DLC Que foram liberadas, que foram divulgadas A maioria delas, como eu falei pra vocês Da Eurocopa, de jogadores que disputam a Eurocopa Ou que disputarão, não sabemos se eles serão convocados Mas, pelo que parece, tudo indica que sim Que é assim do Puck, do Mbabu, do X-Ten Que eu também trouxe pra vocês em alguns vídeos passados Do Klit, do Praet e também do Dermi Bay Eu não sei se a pronúncia está certa, mas se não tiver, me perdoem Aqui pessoal, mais essas 6 faces que foram divulgadas Viram na DLC 2.0, como vocês sabem, são oficiais Essas 6 faces chegarão e são as únicas que até o momento Foram de fato divulgadas por parte da Konami Assim que eles divulgarem mais faces Pelo menos até o momento desse vídeo não temos mais faces Mas assim que eles divulgarem, eu vou ir atualizando vocês Seja aqui pela aba comunidade ou por novos vídeos aqui no canal Então se inscreve que é de extrema importância Além disso pessoal, temos que destacar pra vocês Uma coisa bem negativa que aconteceu Que talvez aconteça na DLC 2.0 Que um perfil da comunidade de PES na América do Sul Publicou em seu Twitter sim que a Konami vai remover a Liga Colombiana em dezembro O motivo pessoal seria desacordo entre ambas as partes Bom, com certeza né pessoal A Konami, a empresa japonesa, não quer pagar os valores Os quais a Federação Colombiana está pedindo Então, pelo que parece, isso realmente tem fundamento Muitos veículos de comunicação inclusive eu fui atrás da informação E pelo que parece isso realmente é o que vai acontecer Eles não estão de acordo, tanto que no começo do ano Quando, no começo de vida do PES 2020 Quando o jogo estava para ser lançado E a Konami confirmou as ligas que viriam licenciadas A Liga Colombiana não estava lá presente O jogo veio e vimos sim que a Liga Colombiana estava sim lá Porém, é claro, eles ainda assim estavam em negociações Pelo contrato ainda cobrir o certo período né pessoal Então, pelo que parece, pela essa informação ter muita veracidade Eles não chegaram ao acordo E talvez em dezembro, daqui a dois meses ou até menos Teremos sim a exclusão dessa Liga do Game Então devemos sim receber uma atualização Eu diria que na DLC 3.0 Que é após essa, que chegará em dezembro sim Teremos a retirada da Liga Colombiana Então, infelizmente, ela que até o momento está presente no game Parece sim que será retirada Então, o que você acha? Você acha que isso é positivo? Não, positivo não é cara Não tem como ser positivo Nós estamos perdendo uma Liga Mas você acha que a Konami está certa E não pagaram o valor pedido Que é um pouco alto É claro que eles pagam valores astronômicos Para as ligas europeias E eles dão um pouco menos de atenção Para as ligas da América do Sul Então, eu acho que se fosse uma Liga Europeia Pedir esse mesmo valor Eles arcariam com o dinheiro né pessoal Mas como é uma Liga Sul-Americana Eles não fizeram muita questão E pelo que parece Isso realmente irá acontecer Então, você acha que eles estão certo? Você acha que eles estão errados? Que eles deviam pagar o que é pedido Pela Liga Colombiana? O que você acha de toda essa história? Bom, eu vou ficando por aqui pessoal Espero que vocês tenham curtido Lembrando que ainda teremos mais conteúdos Nos próximos dias que serão liberados Então, fica ali de olho aqui no canal Deixa o seu like aqui no vídeo E se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada De tudo que eu tenho pra trazer para vocês Eu fico indo por aqui pessoal Deixe o seu like Se inscreve no canal novamente E até a próxima E falou!